É sobre as intermediárias, não é? A gente às vezes paga com atraso, mas paga. Meu trabalho como modelo é instável. Só tá faltando um pouquinho pra completar a parcela. Estão bem atrasados. A gente já mora junto, mas esse apartamento é o nosso sonho. Estão pagando há três anos, daqui a pouco fica pronto. Vocês podem perder o imóvel se não pagarem logo. A gente vai dar um jeito. A gente não pode perder agora que tá com o peso pronto. Se preocupa, Liris. Peguei fila de umas plantas pra detalhar fora do escritório. E o bebê que a gente quer vai ter que esperar um tempo. O importante é sair do sufoco. Na hora certa a gente vai ter nosso bebê de carro. Vai, Viz. Me arruma alguma coisa, cara. Tu não é pior? Tá bom. Tem evento pra depois de amanhã. Eu te encaixo. Eu também tô nesse evento, né? Claro, minha escola tá racial, mas sabe que depois vai pintar. Eu só faço evento. E eu não quero saber do resto. Mas na festa você vai. Tô fora, não sou de festa. Tá, mas vai. As minhas modelos têm que aparecer nas festas, têm que aparecer na noite. Fazer presença VIP, tá? Tá ficando pesado. O Edgar tá em casa, tá? Fui. Vem comigo, eu te dou uma carona. Não, é que eu... Pode vir. A Liris sumiu. O Edgar tá aqui desesperado. Você sabe de alguma coisa? Nada. Vou ligar pra polícia. Não, não. Primeiro vamos ligar pra todo mundo que vocês lembrarem que estavam nessa festa. Liris. O amor que aconteceu. O Alex me estuprou. O Alex te estuprou, Liris. Vamos ficar assim, vamos já. É uma polícia. Não, não. Vamos subir, vamos conversar sobre isso lá em cima, na minha sala. E aí, minha querida, me fala como é que aconteceu essa violência. Eu fui na festa quando você mandou. O Edgar não foi junto? Eu tô fazendo trabalho por fora, detalhamento de elétrica hidráulica. A gente tá correndo atrás pra H&T Mediária do apartamento em construção. Eu resolvi ir embora. O Alex tava esperando o carro dele. Mas ele me ofereceu carona, ele insistiu. Eu achei que dali eu ia chamar um táxi. Calma. E aí, querendo abrir um hotel, inseguranças me cercaram e fui forçada a entrar. Ele me agarrou, eu tentei fugir, só que ele era mais forte, ele me machucou. Dá vontade de matar esse cara! Por que você não voltou pra casa? Por que você não ligou pro teu noivo? Ai, meu amor. Eu não queria que você soubesse. Vamos pra delegacia pedir 10 anos de corpo do delito. Ele é um homem poderoso. É muito perigoso você bater de frente com uma pessoa assim. Rico é quem manda na vida da gente, cara. Cara real. Vou pra casa. Edgar, eu não quero ir na polícia. É um direito seu, Liris. Ó, uma decisão sábia. Eu já falei que eu não vou dar queixa. É vergonha. Eu vou me vingar. Garanto. Vou me vingar. Você tá tenso. Tenta superar. Luca, o Alex tem que pagar pelo que te fez. Você vai chegar tentado no trabalho, né? Tô pensando em mudar de emprego, crescer na profissão, ganhar mais. Gastei de ouvir, diga. Parou até de falar que ela becheou sobre você vingar do Alex? Parei. Desisti da vingança. Melhor cuidar da vida, né? Você me deixou mais feliz. Então eu vou demorar o rosto. Doutor Alexandre Tiziano. Exato. Então é esse. Eu sou o noivo da Liris. Vai prender a misturar a mulher dos outros, Alexandre Tiziano. Vai morrer. Segurança, tira-se. Calma daqui. Não para ele. Calma daqui. Calma não. O que foi que te derrubou, Edgar? Apanhou. Você tá todo quebrado. Só queria te vingar, Liris. Eu queria matar esse maldito que te estuprou. Eu ainda quero. Hello, YouTube. Oi, pessoal. Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Engranda sempre o nome do Senhor, porque ele é bom o tempo todo. Pessoal, pra quem sabe ler, já leu. Pra quem não sabe ler, com o galinho, com respeito, eu explico. Eu tô dizendo que a continuação da parte 1 está na parte 2, que eu vou postar ainda hoje, se Deus permitir. E, claro, será a última parte da história, porque a história é um pouco curta, então só tem duas partes. Gente, um negócio que eu comento aqui no final do vídeo pra ajudar a possibilidade de não me assistirem querendo. Ou seja, quem acha que eu falo muita bosta, que os meus comentários são longos, que eu falo coisas necessárias, não precisa assistir. É só assistir os primeiros minutos de cada parte e aí quando aparecer a minha intro vocês podem parar de assistir. Assistam somente os primeiros minutos que correspondem à novela. E não se preocupem que os primeiros minutos são sempre continuação uma da outra, a parte tudo bem organizado. E lembrando que eu posto 4 vídeos por dia, sim, 4, porque eu tenho noção de que os primeiros minutos são muito curtos. Então eu quero que vocês se sintam à vontade pra assistir mais partes, tá bom? Hoje eu só vou postar duas partes, porque a história só tem duas partes, claro, mas quando a história tem muitas partes eu posto 4 vídeos por dia. Lembrando que esta aqui é a última história de Verdades Secretas que eu tô fazendo. Amanhã a gente começa com Flor do Caribe, pessoal, cês tão prontos? Então ativem esse sininho aí e ó, façam questões que eu quero isso em cada vídeo, porque eu creio sim no nome de Jesus que tá chegando gente nova aqui no canal, inclusive sejam bem-vindos novatos, cês tão bem. E muito obrigada pela força desde já poder deixar sugestões de casais que cês querem que eu faça. hoje em específico, eu estou um pouco ofeguindo porque eu tô com crise. Então sempre que eu tô falando, principalmente pelo fato de eu falar rápido, acaba me incomodando um pouco, sou asmática, então eu passo muito mal direto, pessoal. Então é isso, vamos lá. Ah! Instagram, link do meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo e link do meu canal pessoal tá aqui no primeiro comentário fixado, queria pedir que cês se inscrevessem lá e se quiserem podem seguir no Instagram, é mais fácil conversarem comigo lá. E é isso, meu povo, let's go! Hoje, como cês viram, lá já assistiram, nós começamos a postar uma nova história que é a história da Liris. Ah, Su, mas a história da Liris é boa! Pessoal, a história da Liris pode não ser boa, mas pra mim foi educativa por um simples motivo. porque ela mostra as consequências de uma mentira. Lembram as consequências da história da... As consequências das mentiras da história da Angel e do Alex levaram à morte uma pessoa e hoje nós vamos ver as consequências de mais uma mentira porque, gente, esse tipo de coisa, mentira sempre traz consequências que não são boas, meu povo. Então se vocês querem descobrir, vão ter que assistir a história completa, é muito curta, é bem curta, na verdade só tem duas partes. E vamos lá. A Liris, ela é uma modelo e nós vimos muito bem que lá na agência da Fanny, pelo menos, que é a agência que nós acompanhamos na primeira temporada de Verdades Secretas, tem lá uma outra face que é a face do Bucrosa, ou seja, ela praticamente obrigava todas as suas modelos a se prostituírem. A Liris já era exceção porque a Liris não permitia, a Liris não deixava e segundo uma das explicações da Fanny, quando ela tava falando com a Angel, quando a Angel se recusava fazer o Bucrosa porque a Liris não fazia, ela dizia, ah, a Liris é exceção porque toda agência precisa de uma modelo negra e a Liris é essa modelo negra que está representando, então nós não podemos obrigar ela a fazer isso. Cara, eu achei aquilo ali um desastre porque não importa a cor da pele, todo mundo tem direito a respeito, ninguém deve ser obrigado a fazer uma coisa que não quer, sabe? E eu até então, eu aplaudia, eu via a Liris como um exemplo porque no meio de tanta gente que se prostituía, a Liris era a única que não fazia isso, vocês entendem? A Liris, ela era tipo assim, noiva, muito bem organizada na vida, não era uma milionária, não era, ganhava pouco por não fazer o Bucrosa, ganhava, mas ela estava bem com a vida dela, ela estava feliz com o noivo dela, vocês viram lá no início da parte, ela estava lá dando entrada em alguns valores para poder pagar um apartamento, ou seja, ela e o noivo estavam se organizando para poderem comprar um apartamento próprio, porque o sonho da Liris era ter casa própria com o marido dela, para eles poderem ter filhos, ela queria engravidar, tanto é que em uma das partes, não sei se vocês prestaram atenção, eles estavam conversando que o sonho de ser mãe devia ser adiado, porque eles não estavam a conseguir pagar uma das prestações aí no meio, e se eles não pagassem, porém, o risco de perder o apartamento e todo o dinheiro que eles já vinham pagando antes, não sei se vocês conseguiram entender isso, mas eu acredito que vocês conseguiram entender isso, então praticamente os dois já estavam desesperados, só que a Liris fez uma coisa, cara, que ela não deveria ter feito, por quê? A Liris foi para uma festa, a Liris não era muito de ir para a festa, porque ela não gostava, porque ela tinha noivo, e ela fazia muito certo, cara, é o que eu digo, eu admirava demais a Liris, cara, ela não se deixava influenciar, então ela, só que naquela festa específica, eles foram obrigados, ela foi para a festa, quando ela saía da festa, ela encontrou com o Alex, que supostamente queria oferecer uma carona, até aí tudo bem, ela entrou, não apareceu o dia seguinte em casa, não dormiu em casa, o noivo ficou completamente desesperado, porque ela não atendia, ela não tinha chego em casa, foi para a agência para procurar saber se tinha notícias da Liris, e é quando a Liris entra para dar rasgada e diz que o Alex estuprou ela, sabe, pessoal, não é porque eu assisti a novela inteira que eu posso dizer, não, mas ela sabe que a Liris estava mentindo, não é por esse motivo não, é por um outro motivo bem simples, presta atenção, e quem não presteu atenção, volta ao vídeo, quando a Liris entra na agência, porque ela não sabia que o noivo estava lá, ela entra numa boa, vocês veem os passos dela numa boa, tá, tá, como se nada tivesse acontecido, só que tem um outro detalhe, quando ela vê que o noivo está lá, ela muda, começa a andar devagar, ela ficou assustada e já, meio que planejou essa mentira ali, em questão de segundos, já o Alex me estuprou, quando ela mentiu isso, pessoal, tudo deu bosta, tudo deu bosta, porque o noivo dela começou a ficar com ódio do Alex, ao ponto de tentar matar o Alex, vocês entendem o que uma mentira é capaz, pessoal, imagina só se ele tivesse conseguido matar o Alex, por causa de uma mentira que a Liris contou, faz sentido? Não faz, então não, sabe, a mentira ela não é legal, a mentira ela destrói, e quando eu digo destrói, destrói mesmo no sentido literário da palavra, porque o noivo foi lá e tentou matar o Alex, se tivesse morto o Alex, como é que ficaria? Por causa da mentira da Liris, porque a Liris ela mentiu, claramente ela mentiu, e se vocês querem ver a Liris confessando isso, assistam a parte 2, que é a última parte que eu vou postar ainda hoje, a seguir este vídeo, se Deus permitir, então assistam que vocês vão entender melhor a história. Vemo-nos lá na parte 2, e claro, pessoal, não se esqueça de ativar o sininho para o YouTube vos notificar, nossa, que ofegante que eu estou, para o YouTube vos notificar, e é isso, vamos lá, vemo-nos lá, e sem mais demora, já vou desaparecer do nosso belíssimo ecrã, em 3, 2, 1, tchauzinho!